O que é a Comissão Europeia? O que é aquilo que se alcança? Para quem não sabe, o mercado único digital é basicamente dar acesso a todos os Estados-membros, a todos os cidadãos dos Estados-membros, o acesso livre, como se estivessem no seu país usufruir de coisas digitais noutros países. Ora, no caso da Gigante Google, que não vem para aqui para o assunto, foi multada já em três vezes, muito dinheiro exatamente por questões de, digamos assim, da competição, de imposição do seu sistema operativo, dos seus motores de pesquisa nos telemóveis Android pré-instalados e a Comissão não quer isso, quer que as pessoas tenham liberdade de escolher, então, o que é que querem instalar nos seus telemóveis. Mas isto é um assunto totalmente à parte, isto para dizer também que a Comissão Europeia tem vindo a elaborar os famosos artigos 11 e 13 que não têm sido bem-vindos por causa de, exatamente, essa delimitação e por causa das licenças de direitos de autor, digamos assim. Bom, isso também é outro assunto. Mas a Comissão Europeia, que muitos pintam de bicho-papão, tem feito muitas coisas boas para nós, consumidores, consumidores digitais e, se calhar, há coisas que passam ao lado das pessoas. E é exatamente isto, este assunto do mercado digital único. O mercado digital único, como eu disse, é o abrir fronteiras não físicas que essas já, felizmente, temos há muitos anos que não temos que nos identificar quando passamos para uma Espanha, para um país, basta o nosso cartão de cidadão, como antigamente era preciso, sei lá, para visitar os países, mas neste momento estamos a ultrapassar isso e estamos nas barreiras do mercado único digital. Na prática, a Comissão Europeia já fez coisas como abolir o roaming. Lembram-se quando vocês tinham que viajar, nem que fosse para a Espanha, e os vossos dados eram a bombar, vocês tinham, vá lá, um limite, ou tinham que pagar à parte dados, chamadas telefónicas. Isso acabou há bem pouco tempo, portanto, dentro desse sentido do mercado digital único. Bem recentemente foi libertado também o geoblocking no que diz respeito ao consumo de serviços digitais. Imaginem vocês, têm a vossa assinatura em Portugal do Netflix ou do Spotify e não poderiam utilizá-lo numa França, numa Espanha, quer dizer, não fazia sentido nenhum vocês já estarem a pagar no vosso país e depois tinham que pagar uma taxa adicional porque estavam a usar o serviço, digamos, de outro país. Isso também já acabou, aboliu-se as fronteiras, lá está, em direção ao mercado único digital. E agora chegou a vez dos videojogos. E é esse o assunto que eu vos quero trazer hoje. Esta semana a Comissão Europeia disse que o Steam está a fazer geoblocking. Ou seja, está a bloquear o acesso aos jogos a determinados mercados se vocês não usarem os jogos que compram no vosso próprio mercado. Basicamente, vocês não podem comprar um jogo digital, sei lá, numa Rússia, numa Polónia, numa Lituânia, Letónia, sei lá, aqueles países, Roménia, países de leste, considerados mercados mais pobres, em que as editoras, para vingarem lá, têm que baixar o preço dos jogos. Ok? Tem uma realidade muito própria. Mas isso faz com que os jogos sejam bloqueados àquela região. Exatamente para impedir que nós, vamos ao eBay, vamos à Amazon e compremos localmente jogos baratíssimos para depois usufruirmos cá. E, obviamente, isso vai trazer, obviamente, um mercado paralelo, que é as empresas que importam jogos baratos lá para vender cá. E há aqui uma grande confusão entre aquele retalho que é oficial, aquele que é apoiado pelas próprias editoras, que têm as editoras locais e que vendem os jogos e estão impostas às regras e que não podem importar. E a comunidade europeia, a Comissão Europeia, não quer nada disso, quer que o mercado seja livre para os videojogos, quer acabar com o geoblocking. Eles já fazem isto há muitos anos, vocês lembram-se, quando as consolas vocês comprassem nos Estados Unidos, tínhamos a NTSC e na Europa PAL, os jogos não funcionavam de um lado e no outro. E quando uma consola anuncia que é region free, é um feature que toda a gente, meu Deus, é exatamente isso que queremos, liberdade para comprar os jogos onde queremos, fazer os melhores negócios, a Comissão Europeia salienta isso, as pessoas têm de ser livres de escolher os mercados, os seus melhores negócios e, obviamente, ir atrás deles. Portanto, isso significa que sim, se um jogo é mais barato na Roménia, se eu puder poupar 20, 30, 40 euros, eu vou lá comprar. Obviamente que depois posso estar sujeito a que o jogo não venha com a língua que eu perceba, e isso acontece muitas vezes com as capas dos filmes, quando a gente comprava filmes em Espanha, DVDs muito mais baratos que em Portugal, funcionavam cá, simplesmente tínhamos tudo em espanhol, às vezes nem sequer tínhamos legendas em português. Lá está, mas isso é outro assunto. Outra coisa é eu conhecer, por exemplo, colegas meus que tinham o Rainbow Six Advanced Dwarf Fighter, assim que é o nome do jogo, em que um tinha importado uma cópia, tinha a região 6 ou o que é que era, que era tipo Rússia, e não podia jogar com um amigo, não podia fazer matchmaking com um amigo, em Portugal também, porque tinha comprado a cópia em Portugal, e então os jogos não eram compatíveis em si. E isso é que é muito estranho, nem sequer estamos a falar de comprar e utilizar, simplesmente dois jogadores não se podiam encontrar online porque não eram da mesma região. A Comissão Europeia diz que isso não pode ser, as pessoas têm que escolher e acusa diretamente o Steam, exatamente os jogos PC, que são os jogos que são mais voláteis em relação às regiões. Nós sabemos que a Steam combateu a pirataria na Rússia, baixando o preço dos jogos por lá, dando mais acessibilidade aos jogos, foi uma estratégia vencedora para a empresa de Gabe Noble. Os países de leste também têm acesso aos jogos mais baratos, exatamente para combater a pirataria e para o mercado crescer por lá. Só não segue depois a consequência, porque o Steam se passar a ser proibido e eles têm que responder e têm um ano para apresentar as suas justificações e alterar o sistema, podem estar sujeitas a multas muito pesadas que já foram anunciadas, representando 10% de todas as suas receitas anuais. Portanto, é um balázio muito grande, portanto, estou a ver 10% das receitas originarem essa multa, mas não foi só o Steam que foi acusado, também 5 editoras em concreto, estamos a falar da Bandananco, a Capcom, a Fox Home, a Coach Medium e as Enemacs da Bethesda, foram então acusadas de combinar empresas de forma bilateral e manipular, digamos assim, o mercado para poder vender. Eles têm aqui, têm a citação de Margaret Vestager, que é, digamos assim, a Robin's Bosch da Comissão Europeia para a concorrência, aquela que tem perseguido, vai lá a Google e as outras gigantes, as outras gigantes tecnológicas de se imporem perante os países. Basicamente, ela diz que num verdadeiro mercado digital único, os consumidores europeus devem ter o direito de comprar e jogar videojogos que escolherem, independentemente do lugar onde vivem na União Europeia. Estamos a falar, obviamente, do espaço União Europeia, não façam confusão Europa com União Europeia. Os consumidores não devem serem impedidos de comprar os jogos entre os países-membros e descobrir qual é o melhor negócio para si. Ora, a própria Comissão Europeia está a dizer que as pessoas são livres de escolherem, e é isso que nós queremos ao fim e ao cabo. Todos nós ficamos chateados quando não conseguimos comprar um jogo mais barato, porque depois não o conseguimos utilizar, certo? A Valve e as 5 editoras têm agora a oportunidade de responder às nossas preocupações sobre o assunto. Eu fiz esta notícia no Subtech, para quem quiser ver na íntegra tudo o que eu escrevi lá, procure a Comissão Europeia no Subtech. Eu vou deixar depois, se calhar, o link na descrição. E eles, basicamente, dizem que eles têm um acordo bilateral para impedir os consumidores de comprarem e utilizarem jogos PC em outros países da União Europeia, que não o seu país de residência. Ou seja, é a prática de geoblocking que vai contra as regras antitrust. As regras antitrust são as regras da concorrência, digamos-me assim, desleal que eles estão. Eles dão o mesmo exemplo que a impossibilidade dos utilizadores comprarem jogos disponíveis mais baratos em estados mesmos como a Estónia. Portanto, eles sabem que os jogos são mais baratos nesses mercados. Estónia, Hungria, Letónia, Letuânia, Polónia, Eslováquia e Roménia. Exatamente os países que eu disse ao bocado como exemplos. O que é que acontece? Eles também dizem que há restrições, nos contratos de exportações, significa que uma editora mete, sei lá, um jogo à venda em Portugal, tem um parceiro oficial, imaginem, uma Ecoplay, por exemplo. Ecoplay está limitada a vender jogos em Portugal, não pode pegar na sua máquina de venda e vender, por exemplo, em Espanha, porque em Espanha eles terão outro parceiro. Estão a ver? O que a União Europeia quer é que as próprias editoras também tenham oportunidades de negócio. Se Portugal, quiser exportar para a França ou para outros países qualquer, não interessa da União Europeia, terem essa possibilidade, não estarem limitados em termos contratuais, porque eles também acusam de haver, sobretudo, algumas destas editoras referidas, são acusadas de violar nos contratos, dizerem que não podem vender os jogos de PC fora dos seus territórios alocados. Portanto, liberdade, tanto para as pessoas que consumirem, como para as próprias distribuidoras locais poderem vender onde quer que sejam. E isto, malta, é um passo muito grande, a meu ver. Só tenho aqui algum receio que os visados, e estamos a falar destes exemplos, eu penso que há muito mais editoras, eu acho que toda a gente faz este geoblocking, ok? Não são só estes exemplos, coitados foram os que foram investigados, coitados entre aspas, mas há mais a fazer este tipo de geoblocking. O que acontece é que, se calhar para responder à letra, eles dizem assim, então tudo bem, nós naqueles mercados que vendemos jogos mais baratos, vamos subir o preço e vamos equipará-los ao preço da Europa, e os jogos ficam todos. Aí perde-se a vantagem, obviamente, das pessoas terem acesso aos jogos, e provavelmente estes mercados são lesados, exatamente, por verem os preços dos jogos, entretanto, subirem, portanto, com estas medidas. Isto é sempre uma balança, não se consegue, tem que tentar arranjar um equilíbrio, mas realmente poderá ser essa a resposta, isto digo eu, acho que era a mais lógica, era a Valve dizer, muito bem, então os jogos para aqueles países que eram baratíssimos, a metade do preço passam a levar com a taxa igual, e somos todos iguais, somos todos Europa, somos todos e não Europeia, e agora quer ver quem é que paga a fatura. Os jogadores desses países vão, obviamente, sofrer as consequências. Isso é a causa, mas, como se costuma dizer, temos que olhar é para dentro do nosso quintal e não para os de fora. Portugal, infelizmente, nunca foi favorecida em relação a preços, nós sempre levámos com o preço igual, mesmo sendo um país pobre que somos, temos a mania que não somos, mas somos, temos um poder de compra muito baixo, o nosso mercado é muito pequeno, e nós pagamos tanto por um jogo em Portugal como compramos, por exemplo, em Espanha ou em França, que os preços são exatamente iguais, nós, se calhar, até pagamos mais caro os jogos que muitos dos países, ainda se conseguem fazer bons negócios lá fora, em países com mercados, obviamente, mais fortes que os nossos. Mas pronto, digam nos comentários o que é que vocês acham sobre este assunto geoblocking, se a Comissão Europeia tem ou não razão, quais são as vantagens que me estejam a ultrapassar, quais são as vantagens ou as desvantagens deste assunto, se tivesse uma opinião concreta sobre isso. Diz nos comentários, ajuda a divulgar esta informação, acho que é bastante pertinente para nós, jogadores, nós consumidores de conteúdos digitais. Não estamos a falar só de videojogos, estamos a falar de música, estamos a falar de filmes, séries, obviamente que a União Europeia tem andado a abolir fronteiras, lá está, no sentido do mercado único digital. Mas diz nos comentários o que é que tu achaste, se concordas ou não, a tua opinião é muito importante e eu leio sempre. Não se esqueças também, se ainda não te inscreveste no canal, subscreve, é de borla, e vais receber notificações sobre muitos conteúdos que vão surgir em breve, review-os, outros blogs como este e outros vídeos que possam surgir também. Obrigado por assistir, não esqueças de deixar aquele like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo. Um grande abraço.